Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo vai tudo bem. Hoje eu trouxe um assunto muito importante, principalmente para as mulheres que tem grande preocupação com a sua beleza, principalmente a beleza facial. Eu trouxe um produto que é este aqui, água oxigenada volume 10 com 3% de peróxido de hidrogênio. Esta é a água perfeita para você fazer uso dela todos os dias à noite. Faça uso desta água oxigenada e em breve você vai ver o resultado. O que vai acontecer com a sua pele? Eu quero dizer também que a água oxigenada é um potente desinfetante e também antisséptico. Como antisséptico eu fiz uso na minha gatinha que fez a cirurgia e em poucos dias eu tive o resultado maravilhoso, não teve problema de infecção e graças a Deus o problema foi resolvido rápido. E também eu quero falar sobre desinfetante, como desinfetante você pode fazer uso, fazer assim uma solução e colocar as escovas de dente de molho e você vai perceber que esta água oxigenada vai deixar as suas escovas livres de germes que causam gingivite e outros problemas bucais. E como desinfetante você pode usá-lo também em um pano para passar nos móveis, nas pedras da cozinha, nos móveis armários, no banheiro principalmente e você vai ficar livre das bactérias que atuam nesses locais. Quero dizer também que a água oxigenada também funciona como um potente desinfetante para as mãos. Experimente! Experimente! E também em relação aos pés, você pode usá-la todas as noites em seus pés e você vai ver os seus pés livres de fungos, de frieiras, daqueles fungos que provocam os famosos chulés. Então, se você tem chulé, usa água oxigenada nos seus pés. Lembrando também que ela é útil também para problemas de ferimentos. Então, use água oxigenada e você vai ver que não vai acontecer nem infecção. Também eu quero falar sobre problemas de gripes e resfriados, que é muito comum em crianças. E também o problema de sinusite, rinites. Como uso em relação a gripes e resfriado, faça uma solução meio a meio com água e a água oxigenada. E ali você vai aplicar nas narinas e vai deixar por um instante e logo em seguida vai escarrar e você vai ver a quantidade de catarro que vai sair. Faz isso com uma narina e depois faça na outra. E também em relação a audição, você pode também fazer o uso da água oxigenada nos ouvidos. Pinga em um ouvido primeiro, aguarda mais um momento, pelo menos 5 minutos, depois você aplica no outro ouvido. E você vai ver que vai ficar livre dos problemas que atacam a sua audição. Também é muito importante o uso da água oxigenada em relação às frutas, legumes, verduras. Você pode fazer uma solução em uma medida de mais ou menos um quarto de uma xícara de chá e colocar em uma vasilha com água uma bacia e colocar as frutas e os legumes de molho por mais ou menos 15 minutos. E você vai perceber que as suas frutas e os legumes vão ficar livres das sujeiras. Lembra-se que os agricultores, para trazer ali as frutas brilhosas, eles passam uma cera. E fazendo uso desse produto da água oxigenada, então vai acontecer a remoção daquela cera, que na verdade é muito prejudicial à saúde. E vou encerrar esse vídeo por aqui e se você fizer pesquisas a mais sobre o uso da água oxigenada, você vai perceber que tem muita coisa que pode ser feita com a água oxigenada. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, inscreva-se no canal e não deixe de ativar o sininho. Por enquanto, eu deixo aqui o meu abraço e quero dizer muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Grande beijo!